Com todo aquele movimento ainda do show, tava ali atrás do palco agora pulando, ele tá vindo aqui em direção a gente, vamos ver se a gente vai conseguir falar com ele, vamos ver se a gente vai conseguir falar com ele, eu quero falar com ele. TZ dá coro nelas, quero saber se ele dá coro mesmo, vem cá, vem cá, TZ estamos ao vivo, vem cá, estamos ao vivo, rapaz que estilo do homem viu, tem que respeitar. Agora, olha aí, agora vem cá, vem cá, chega pertinho aqui, vai falar com a galera, vai falar com a galera lá, eita, tudo que a galera queria, vem cá, vem cá, que show. Tá ao vivo, tá gravado. Tá ao vivaço, pode falar o que quiser, inclusive a gente tá fazendo parte até do Tinder da Salvador FM. Que ele pica aí, valeu, abração aí pra rapaziada de Salvador, mais uma vez aí, tamo junto, sempre me abraça dessa forma, rapaziada daqui, pegou a visão ser, mora no meu coração, paz em cima. Vem cá, é TZ dá coro nelas? TZ dá coro nelas, dá coro nelas não, TZ tá casado agora, tá amando. Inclusive eu vou até falar uma música sua aqui, ela me engana ou ela me mama? Ela me engana. Mas pode ser me mama também, depende do dia. Depende do dia. É, é, ó, você vai lançar agora o da coro molde, é da coro molde ou da coro molde? Pois, se inscreve, da coro molde, mas como nós é brasileiro, cria de favela, é da coro molde, tá ligado? Da coro molde, é o modo da coro. É o modo da coro molde. Vem cá, pode ser um novo formato de dar no coro? De dar no coro? Parece que ela é sem graça sobre dar coro, é ótimo. Dar coro molde, é um bagulho mais sério, tá ligado? Tipo... Três faixas, vamos falar sério agora. É, três faixas, tipo um bagulho que a rapaziada vive no dia a dia mesmo, tá ligado? Da comunidade, de qualquer região, qualquer lugar, sempre aquela dificuldade pra chegar, que é um nível além do difícil. Por isso que é o da coro molde, tá ligado? Que traz toda a sua vivência, desde quando você começou até agora e vai tá tudo no seu álbum com vários fits, né isso? Certo, vai tá lá meu álbum bolado, tá ligado? Tem uns fits dos menor da cúpula também que eu vou lançar. É isso, faz cima. Senti a energia de Salvador? Senti, a energia de Salvador é sempre como? Aquela suprema, papo reto. E aí você foi uma das atrações mais esperadas, te dizer, todo mundo que eu... Dei uma pesquisada ali, o pessoal, quero ver TZ, velho, quero ver TZ. Bravo, bravo. Rapaziada de Salvador, mora no meu coração, papo reto. Você mora no nosso coração também, você tá liberado. Deixa eu dar um abraço aqui no homem. A galera ali ficou gostoso.